Olá, meu povo, tudo bem? A santa paz de Deus. Primeiramente, antes de tudo, quero agradecer a todos que acompanham a nossa página, nossos vídeos, que compartilham a nossa alegria, nosso intuito aqui é levar alegria através da música. A música é uma coisa magnífica, a música é transformadora na nossa vida, não é verdade? E o meu intuito é levar alegria através da música. Hoje eu vou estar tocando o hino 235, ontem eu toquei um hino também dessa forma. Espero que vocês gostem, compartilhem nossa página, nossos vídeos e sejam sempre bem-vindos, tá bom? Espero que essa música, esse hino, invada o coração de vocês. Lógico, na simplicidade, na humildade, mas é de coração para todos vocês, tá bom? Deus abençoe a santa paz de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.